Nós estamos na última paraxá do livro de Shemot, do livro do Êxodo, Parashat Pekudei. Alguns meses nós não estávamos juntos como estamos hoje. Depois de mais uma semana de trabalho, de estudos, de alegrias, também uma semana de tristezas, já chegou o Shabat. Vir hoje a sinagoga, como nós podemos ver, não é um ato trivial. É preciso um movimento, é preciso atitude contra o trânsito, contra o costume de ficar em casa, contra as ondas da internet. Desligar o notebook e a TV, se possível o celular, tomar um banho, se vestir de uma maneira especial, passar um perfume, arrumar as crianças, preparar um lanche para elas. Porque ainda não temos que dush aqui na sinagoga por conta da pandemia, mas esperamos que isso aconteça em breve. Acender as velas de Shabat em casa, deixar a mesa pronta, pegar a sua máscara e ir para a sinagoga. Não é trivial. Preparar-se para vir ao templo externo, pede de nós que preparemos o nosso templo interno. E quando nós chegamos aqui, nós descobrimos que também dá um trabalhão preparar a sinagoga. Esse nosso espaço também se prepara todas as semanas para o Shabat. Ele precisa ser limpo, arrumado, ter o sidurim e as kipot à disposição. Nos nossos tempos, também é preciso equilibrar aqui o som e ajustar os equipamentos de transmissão para quem nos acompanha pelas redes sociais. A equipe litúrgica e o Rabino chegam bem antes e se concentram diante do Divino, cientes do seu papel que é, acima de tudo, servir à congregação. Levar alegria, levar consolo, levar acolhimento. Levar senso de pertencimento. Cada semana revela suas necessidades. Necessidade de abraçar, necessidade de pedir paz no mundo, necessidade de pedir por saúde para quem está enfermo, de consolar e de dar suporte para quem está enlutado. Muito antes das redes sociais, o lugar que, como os judeus, sempre tivemos para compartilhar e conhecer as necessidades uns dos outros e umas das outras, sempre foi esse espaço sagrado, comunitário. Seja ele chamado de Mishkan ou de Beit HaMikdash no passado, seja hoje chamado de congregação, de templo, de sinagoga, de Beit HaKneset ou de Shil. Nós partimos hoje do nosso templo mais antigo, o Mishkan, no livro do Êxodo, que terminamos de ler essa semana, deixamos a opressão no Egito e trilhamos um longo caminho com altos e baixos da entrega da Torá no Sinai até a adoração ao mítico e bizarro, bezerro de ouro. Até chegarmos a este momento de construir juntos e juntas o Mishkan, o lar da presença divina. Esta Betel, esta casa da fonte de vida, foi projetada e construída pelos melhores artesãos e artesãs, com os materiais mais nobres. No lugar mais sagrado ficavam as tábuas da aliança, guardadas na arca sagrada e separadas do resto da casa por uma parójet, por uma cortina que está aqui atrás. Nós reproduzimos no nosso Aronakodesh, atrás das portas do Aron. Nós, nos demais espaços do Mishkan, temos as luzes da menorá, a mesa, sobre a mesa os pães, dois altares, um para incensar o ambiente, o outro para sacrificar animais, tudo envolvido por tecidos multicoloridos e desenhos de querubins. Tão linda esta obra do Mishkan, só que ela só faz sentido se servir para acolher a comunidade. Nós viemos hoje à sinagoga e nós costumamos vir à sinagoga não só para entrarmos juntos no Shabat, mas também para nos envolvermos com pessoas que compartilham de uma mesma história que a gente, de um mesmo destino, das mesmas lendas, costumes, leis e práticas. Só que quando naquela época Moisés deu por terminadas as obras da morada divina, uma nuvem esplendorosa envolveu o Mishkan por fora e por dentro. E essa nuvem ocupou tanto espaço que ela não deixou espaço para ninguém entrar. Mas a morada de Deus só faz sentido se também for a nossa morada. Nós rezamos toda manhã Kadosh, 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 Adonaits, Vaot, Melochola Aretz, Kivudó. Sagrado, sagrado, sagrado é o Senhor dos seres celestiais. O seu esplendor preenche toda a terra. Aqui pode estar o segredo da presença divina no lar divino. Deus preenche o templo por dentro e por fora. Nós, nós, pessoas, também estamos presentes dentro e fora do templo, da sinagoga, da Betel. Deus é santo, Kadosh. O espaço-tempo é Kadosh. Nós somos Kadosh. Deus preenche com o seu esplendor toda a terra, da qual nós também fazemos parte. Portanto, Deus nos preenche também por dentro. Hoje, também, Erosh Chodesh, Adar, Chodesh Adar 2, Adar Bet, Adar Sheni, um mês em que comemoramos Purim, uma festa envolvida por nuvens de alegria. Isso nós conhecemos bem. Mas o que a gente, às vezes, não presta atenção é que Purim carrega dentro de si uma grande angústia. Angústia do extermínio, angústia da morte. Que possamos entrar nesse novo mês, então, com coragem. Que saibamos que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos dar e receber carinho uns dos outros e percebermos o valor de pertencer a esta comunidade, a Betê-la, a esse tempo e espaço sagrado. Deus está em toda a terra. Deus também está dentro de nós. E nós estamos dentro de Deus. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.